Bem-vindos, Albo da Gnerd! A gente foi conferir o game The Legend of Zelda Link's Awakening, então fica ligado aí! Bom, esse é um remake de um game clássico que saiu lá em 93 pro Game Boy. É, ele tá saindo hoje como um exclusivo do Nintendo Switch. Bom, galera, então bora direto lá pro gameplay, né? Vamos lá! Então tá, galera, vamos curtir aqui o game The Legend of Zelda Link's Awakening. Ai, hoje é dia de pura nostalgia! É, isso aí, galera, tô animado demais com esse jogo, é o estilo de jogo que eu gosto. E aquele joguinho com a pegada nostálgica mesmo, né? Eu tô bem curioso pra ver como é que ficou a versão final aqui do game. Vamos lá, então, né? Já vamos começar direto aqui, vamos pegar esse arquivo 1. A gente tem a dificuldade normal ou hero que dá o dobro de dano, né? Essa aqui eu acho que depois de zerar a gente testa, vamos ver o normal por enquanto. Começar devagarzinho, né? E vamos manter o nome aqui, acho que não vamos trocar, vamos deixar Link mesmo que é o clássico, né? Não, vamos deixar mesmo, claro. E vamos lá, ó, eu já tô aqui preparado pra esse jogo, ó. Ah, que alívio! Ah, ela falando, né? Achei que você nunca ia acordar, você tava se virando de um lado pro outro, né? O quê? É Zelda? Não, meu nome é Marin. Você ainda deve tá meio confuso. Ó, você tá na ilha Corrolinte. Aqui a gente já tá movimentando. Beleza. Deixa um pouco o Ruth sair molhando tudo antes de falar com eles, né? Vamos lá, então, falar com ela. Ah, eu acho que a gente sem querer interagiu com ali, ó. Isso é um suporte pra alguma coisa, tá dizendo o Goomba. Ah, tipo, será que vai ter uma estatuetinha de um Goomba, alguma coisa assim? Eu queria falar com ela, agora sim. Ah, siga a estradinha pro sul pra chegar à praia onde eu encontrei você. Ó, Link, você finalmente acordou, né? Meu nome é Tarim. Espero que você esteja se sentindo melhor, né? O quê? Como que eu sabia o seu nome? É, acho que é meio estranho, né? Como é? É que, na verdade, eu vi atrás do seu escudo. Ah, tá. A gente conseguiu o escudo de volta. Tem que segurar o botão R pra repelir os inimigos com ele, né? Então tá, acho que a gente vai se defender dos inimigos. Avasculha tudo agora. Vamos dar uma vasculhar. Aqui. Ei, o que você tá fazendo? Tá, eu sabia que ele não ia gostar. A cara vermelha tentando... Isso é mais pesado do que pesadão. Ou seja, atualmente a gente não tem a força pra levantar e ficar com a cara vermelha. A gente fica cheio da hora. Tá, a gente vai precisar upar o Link, né? E aqui também é um suporte. Tá dizendo, ó, piranha plant. Aquela planta carnívora. Tá, Belas, eles disseram pra gente ir pra estradinha pro sul, né? Sério, eu tô louca pra ver como é que tá esse jogo! Tá só, a gente tá sem arma. E a musiquinha que da hora, né? Olha que uma galinha aqui, ó. Guarda como dá galinha! Ai, que massa. Ai, sensacional. Ai, as musiquinhas assim, ó. Ó, Sony. Ei, cara! Ó, quando você quiser salvar, ó, vai pra tela do sistema, ó. Você abre a tela, apertando o botão mais e pressionando o R pra tela do sistema. Ah, não me pergunte o que isso quer dizer. Eu sou só uma criança, né? Tá, beleza. A gente pode, aqui, ó, sistema e meter um save aqui quando a gente quiser, tá? Aqui já tem lojinha. Dá pra carregar isso aqui? Não dá, né? Ah, a gente não tem nem como acessar isso aqui ainda. Acho que só tem alguma espadinha, alguma coisa. É. Como todo bom Zelda, vão sair picotando tudo aí de plano. Tem uma senhorinha aqui, ó. Ah, vovó Yahoo. Yahoo! Eu tô bem, e você? A vila deve ter dado o apelido de vovó Yahoo, porque a velhinha só fala isso. Ó. O que é um change of? Sério, sensacional. A gente tem como dar, tipo... Tocca a galinha nele, tocca a galinha nele. Nossa, gente... Empurreu a galinha nele. Ai, que viagem. Tá. Vamos lá, tipo um mausoléu aqui. Ah, sai daí, sai daí. Ó. Ó, eu vi que se você pressionar o botão menos, dá pra olhar o mapa da ilha. Não só isso, mas dá pra colocar, ó, tipo alfinetes com o botão A e lembrar de coisas com X. Eu não entendo o que que isso significa, né, mas... Ah, a gente pode dar uma olhada no nosso mapa. Ah, eu adoro o mapa de Zelda, viu? Normalmente são mapas bonitos. E aqui, ó, a gente tá no vilarejo Mab ou Maybe. Tá aqui, tá, pra Tail Cave, Trombo Shores, tipo, ou pra caverna ou pra praia, né? Faz maçãzinhas na árvore. Que da hora. Ah, mas aí a Marins pra gente ir pro sul, né? É, só cuida aí com as cabeças vermelhas. É, só que a gente tá sem espada, tem que ir na furtividade aqui. Beleza. Tem um espinhudo aí também. Ó, pra praia tem que pegar escadas, só que... Não! Vai pelo meio daquelas ali, não dá? Ai. Ah! Jesus! Tá, não dá a volta, né? Eita! Que isso, uma cebola? Coisa plantada na... Ah, sai daí! Sai! Tá, tá meio trancado aí. Ai, vai, vai, vai! Ah, não consegue empurrar? Ah! Uma marca na areia aqui. Que legal! Olha aqui! Olha aí, agora sim! Agora se preparem! Olha a coruja aí, ó! Então você era o rapaz que é o dono da espada, né? Agora eu entendo porque os monstros estavam começando a agir com tanta violência. Olha, um rapaz corajoso, né? Que veio para despertar o peixe do vento? Dizem que não dá pra sair da ilha a menos que você desperte o peixe do vento. Você deve ir ao norte para a floresta misteriosa. Beleza! Já temos nossa primeira quest aqui! Ah, vou esperar você lá! Beleza, vamos pegar aqui então! Gente, me pega essa espada agora! Ó, você encontrou a sua espada. Deve ser sua porque o seu nome está entalhado nela. Ó, dá pra usar ela com o botão B para atacar os inimigos que estiverem no seu país. Agora sim, corta tudo! Ah, já veio o miserável aqui, o infeliz... Eita! Caraca! Meu Deus! Corta esse essa fruta aí! Não dá? Não dá! Já pega o outro caranguejinho verde aí! Seri, sei lá! O bicho nem faz! Porque lá de lado é seri, né? Ai! Ai, agora dá pra atacar isso aqui dentro! Ah, ele larga, ó! Aí ele dropa aqui, ó! Ótimo! Uma rupi? Pode ser! Olha aí! Ah, que tem um macaco jogando coisa aqui! Dá pra matar ele? Não, aparentemente não! É, ele tá protegido! Tá, a gente tem que ir pro norte, mas ó aqui, ó! Ó lá, vamos! Dá pra abrir? Ai, caraca, a gente tá sem... Não consegue empurrar a pedra? Não, não dá! Ele não tem força pra nada agora, enfim, ele tá... Aham, coitadinho, só! Tá fraquinho ainda, a gente tem que dar uma melhorada ali. Ah, olha que legal esse negócio! E esse negócio azul aqui, ó, a planta? Não! Nossa, o gráfico tá muito bonito, né? Tá muito fofinho, nossa! Ah, isso aqui tá muita nostalgia, esse remake tá caprichado! Agora... Banana! Banana! Dá pra pegar a banana! Não dá pra pegar, é só do bisuco! E aqui, o que que tem? Vamos dar uma conferida na casinha aqui... Olha só! Ah, figura simpática! Um jacarezão! Meu irmão é um artista, então eu acho que... Tem hobbies estranhos na família, né? Enquanto a gente não tá com muita grana, tamo direto aqui pro... E tu lembra da missão, né? Tá não, tem que ir pro norte. Ah, tá. Eu vim pelo caminho mais longo, né? Essa música é clássica demais! Sério, bom demais! Vamos coletar dinheiro... Vamos subir... Ah, agora é a vingança contra esses aqui! Toma! Ah, agora eu gostei, hein? Tá, vamos subir... Escudo espadado! Vamos lá pra pular, né? Cuidado! Vamos pra floresta misteriosa, então... É... Vamos lá! Olha esse buraco, hein! Não vou, não! Vai logo! Não vou, não! Vamos! Vamos descobrir! Ah! Ai, desculpa! Ah, gata! Ah, hein, buraco! Ah, eu achei que era uma ótima ideia! Tá, tem como subir aqui... Tem aqui, ó... A rampinha... Tá, o vilarejo aqui... É, esse chumper aí tá muito engraçado... Vamos entrar nessa casinha aqui pra ver qual é que é... Ah, tem uma senhorinha... Ah, ela tem um pequenininho, filhotinho! Eu tava pra falar com ele... Ip, ip, ip... É a madame Mio Mio... Uhul, meu bobo! Você tá tão orgulhoso... Desse casaco aí... Um casaco de pele... E era isso... Vamos seguir aqui, galera... E ele dá dano, esse chumper aí? Não, ele fica... Ah... Só brincando... Olha aqui... Dá pra falar com esse aqui? Ip, ip... Nossa, as músicas são muito clássicas... É uma releitura das músicas mais clássicas da franquia, né? É, a Taryn foi pra floresta... Pra buscar cogumelos, né? Mas eu prefiro cantar... Ah, o Taryn é o pai dela, né? Ah, nem lembro, já tinha me esquecido... É, essa é a... Ó, escuta essa... É a chamada balada do peixe do vento, ó... Ai, Zy, não consegue sair da ilha sem o peixe do vento, hein? Que fofinho, Taryn... Que legal... Tá, beleza... Tá, agora ela já cantou pra gente... Isso aqui me lembra demais o Ocarina of Time, né? Que dava pra aprender as músicas e focar com a Ocarina... A floresta deve ter... Vamos dar uma olhada no mapa... É um jogo bem musicalzinho, né? Muito? Tá, por aqui deve ter alguma passagem pra floresta... Será que é por aqui? Já sai espadando tudo aí pelo caminho... Deixa eu ver aqui... Ah, não... Ela deve ser pro outro lado... É... Floresta misteriosa... Era no norte, não era? Era no norte... É, esse aqui não dá pra mover ainda... É bom dar uma olhada... Ó, a gente sempre acha coisa aqui... E aqui, o que que é isso aqui? Ah, que lugar da hora... Olha o lugar... Olha o tamanho da família... Esses caminhas... Tá com quatro garotos que se parecem... Até eu me confundo às vezes, né? A propósito, meu bebê quer... Um bonequinho de Yoshi, viu? No Trend Game... Mas eu não consegui pegar... Tipo, deve ter um joguinho que o prêmio deve ser um Yoshi de pelúcia... Tá, então a gente vai ficar ligado nisso aí também... Mas eu quero ficar pra mim! É, eu também quero... Tá, de lado aí... Deve ter uma outra passagem aqui, ó... Ó, pra cá, talvez... Aqui... Nossa, o visual... A ambientação tá muito legal... Tá muito... A floresta deve ser aqui... Tem um maluco ali pescando... Mas a floresta deve ser aqui, ó... E dá pra perceber, né? Nas bordas da tela fica tudo meio borradinho, né? Ele vai ficando nítido e depois a gente vai se aproximando... E já sai dando espadado por onde que passa, hein? É, que essa floresta... Ó, e a floresta é misteriosa! É aqui mesmo, hein? Ah, a coruja disse que ia nos encontrar aqui! Bravo, rapaz! Na sua jornada para despertar o sonhador... Bem-vindo à floresta misteriosa! Ó, muito do mistério que você encontrará nesta... Ilha que não está nos mapas, a Ilha Koholint... Acho que você vai achar um pouquinho difícil sair da ilha... Enquanto o peixe do vento está dormindo... Ah, a gente já visitou a caverna tail ainda não, né? Que fica no sul da... Não... Ah, vai lá com a chave que você encontrará nesta floresta, ó... Ah, e o peixe do vento está observando... O que é que ele está observando se ele está na água? Ah, mas ele é o peixe que tudo vê! Ah, mas ele é o peixe que tudo vê! Tá, vamos lá! O olhão estalado! Olha aqui! Não dá muito espadado aí nesta flora roxa, hein? Não! Meu Deus! Caraca, a gente leu uma fincada! Não! Usa o escudo! Toma! Tá, mas ele é fácil de matar! Tá, mas a gente já perdeu um terço da energia! Aí outro! Arremessa! Toma! Ah, isso aí! Olha ali! Caraca, é uma gangue aqui dos fortes! Toma! Olha lá um coração! Aqui já perdeu! Aí! Olha aqui! E aí, padrinho, padrinho! Isso é um guaxininho! Ah, já dá espadada nele! Ah, não dá! Meu nariz é muito sensível! Ah, tipo a pó, poeira, essas coisas assim! E é isso! Então sai daí! Ele tá se sacudindo muito! Ele tá meio doidinho um pouco, né? Você vai se perder, graças a mim! Ué! Nossa! O que ele fez aí pra gente? Nossa! Ele fez alguma bizarrice aí! É! Tá! A gente tá com 12 dinheiros! Doze golpes! Ah! Fadinha! Aqui, ó! Ó! Nos jogos do Zelda, normalmente, a fadinha recupera energia, recupera a mão! É a chave, né? Que a gente tem que pegar! É! A gente tem que achar a chave! Você não tá com ela? Vamos ver! Ah! Ah! É! Vai ser pra recuperar a energia quando a gente tiver mal! Opa! Sério! Que engraçado! Esse porquinho gordinho aí! Olha aqui! Que isso! Olha ali! Se eles pulam! Nossa! Tem vários! Olha ali! Isso aí fora! Meu Deus! Tem buraco! Empurra pedra, não dá? Não dá! Pra tampar o buraco! Ah! Tem algum lugar ali! Eu vou fazer uma estocada do bichinho! Olha ali! A gente saiu de onde a gente devia estar! É! A floresta é pra cá, né? É! Porque a gente já foi pra outro lugar! Aparentemente esse lugar é mais bonzinho! É! A gente saiu! Tá! Então! Mas tem um coração! Ah! Esse coração deve ser o que aumenta de 3 pra 4 corações o nosso máximo! Só que parece que a gente vai ter que conseguir! Acho que empurrar a pedra, né? É! Pra bloquear ali o caminho! E aqui não dá, né? É! Ainda não dá! E ele... A gente se perdeu já! Devem ter caminhos aqui que a gente ainda não explorou, né? Aqui é o da fada! Só que tu tinha cortado tudo em volta da fada! Agora tá tudo cheio de grama de novo, né? Ah! Mas eu acho que volta! Vamos olhar daqui! Ó! Cuidado! Ó! Tem... Tem uma parte do chão que quebra! Ah! Não dá pra ficar muito tempo em cima, eu acho! Vamos ver! Tá uma dungeonzinha já? Ufa! Morcego! Ah! Ali a gente tá rachadurinha, ó! Te liga aí! Ah! Saquei! É! Aí a gente tá tranquilo! Não consegue bater! Isso que eu quiser! Ah! Ah! Saquei! Ah! Só não pode vir lá pra parte de rachar! Eu acho, né? Eu acho que dá pra... Dá pra empurrar a pedra, não dá pra puxar! Eu chuto que é isso! Ah! 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 Não dá pra empurrar mais! Ah! 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 Beleza, pelo outro lado aqui então, espero que dê, já vaza, eu gostei do rai, empurra né, vamos botar pra cá, só que não dá pra pegar lá né É, pelo que entendi, é só uma vez que dá pra empurrar, eu acho que ainda não dá né Era isso? Ó, tem um cogumelo brilhoso aí no chão Não é o mesmo lugar né, a gente foi pra outro lugar Não, esse aqui é bem mais forte, é um porcão meio com, como é que diz, ó Aí ó, você pegou um cogumelo, ó, conforme você segura ele sobre sua cabeça, ó um aroma flui, ó, pelas suas narinas Não é aquele bichinho que gosta de aromas? Ah, olha que sacanagem Ah, você foi sacanagem Tá bom, tem que voltar pelo mesmo caminho Vai Cogumelo, tem que dar o cogumelo pro bichinho, será? E agora? Pra cá não dá pra empurrar nada, ó É a única que dá pra empurrar, tem duas que pode empurrar Esse aqui, esse aqui Também não dá Tá muito pesado ainda Tá, então se tá muito pesado, pra aquele lado não dá pra ir Ixi, só que agora acho que eu bitranquei Vai ter que voltar Não, empurra o último O último pra onde? Pra direita Não tem que vir pra cá Só que aí não dá, é só uma vez Ah, é só uma, entendi Acho que vamos ter que zerar aqui o... Eu acho que é só uma, não dá Não sei se a gente vai pegar um item depois pra poder Ele empurrar mais Deixa eu ver Ai, meu Deus É, é pra voltar agora Espera, empurra a primeira pra cima Calma Aí pra cima Tá, e aí dá pra empurrar a outra E a outra pra cima também Isso Não Não, abre o espaço Tenta, claro que abre Ele vai ficar trancado Tá, vamos tentar de novo Acho que é lá por cima Que a gente tem que fazer Fazãozinho de leve, leve, né? Só pra começar Pra aquecer os... Tá Vou começar aqui Pra cá Puxar não dá, né? Puxar não dá Precisa Deixa eu ver aqui Caraca Empurrar pra cá, pra lá Tem que empurrar Pra cá, pra cá, pra cá, pra cá. Ah, eu gostei. Parece aquele chiclé brilhosinho que tem uns ovinhos, mano. Não. Nem te gasta muito, é porque... Sai daí. Olha aí! É um pedaço de poder, ó. Você sente a energia fluindo por você. Ah, tipo, agora a gente tá... Não, super forte! Mais ou menos. Não tanto assim. E agora que a gente tá super forte. Caraca! E agora? Aproveita o poder, hein? Tá, mas aí... Fazer o que com esse poder aí? Ah, aqui, será que dá pra ver? Sai daí! Que raiva! Ele tá só se defendendo, né? Toma! Dá pra empurrar aqui. Não dá mesmo com o super poder. Caraca! Tá, pra cá também não. Acabou o nosso super poder. É. Mas eu acho que é pra alguma coisa, né? Pra cá a gente veio e aqui a gente sai, né? É, aí é que tá. Então não é pra cá, né? Tá, vamos continuar dando uma pesca, né? E vai cortando a grama aí. Aproveita o caminho. Vamos aproveitar e pegar o coração. Tá, deixa eu dar uma olhada no mapa. Tem como a gente dar um zoom, né? Tem, acho que tem uma boa parte aqui que eu acho que a gente não explorou, né? Meio pra esse lado aqui, né? Mas é, a gente tem um buraco, né? Por isso que a gente não explorou. Ah, por isso, né? Aqui não dá pra passar, né? Teria que empurrar pedra. Não sei se não vai ter que ficar mais forte pra daí voltar pra floresta. Pra empurrar a pedra? Eu acho, pelo menos não. É uma teoria que eu enfiei na cabeça, sabe se vocês pensam? Eita! Aqui, ó, tem alguma parada aqui, ó. Dá pra dar a volta? Ok, a gente já vai sair da foragem. Já vai sair, né? Já tá ficando mais claro. Tá, vamos ver se pra cá tem alguma coisa que a gente ainda não viu. Na hora, hein? Também não, eu queria ir pra cima. Morre! Ah, tinha um cogumelo. Tem que dar um cogumelo pra esse aqui? Ah, pode ser. Falar com ele. Calma. Deixa eu ver. Cogumelo. Tem como atribuir? Não dá, né? Não tem como. Tá aí se sacudindo, hein? Qual é dele se fica se sacudindo aí? Ele fica meio lango-lango assim, né? Não dá. Tinha quase certeza que a gente ia ter que botar esse cogumelo pra ele aqui. É, não dá pra alocar pra um dos slots lá em cima. Então não é isso aí, não. Ah, ele vai se perder de novo. Ah, ele vai se perder de novo. Agora voltou. Lembra que tinha, tipo, uma outra realidade? Ah, uma outra realidade. E agora ele sumiu dali, ó. Ah, e a fadinha agora ela pode... Ah, vamos curar suas feridas. Legal, e ela sumiu. Aí, tem que abrir a defesa dele. Tacar pra baixo e a gente já deu, né? Já. Pois é, deve ter uma parada aí que a gente ainda não explorou, hein? Sai fora! Que horror essa bolota colando na gente. Tem aqui, ó. Pois é. Não dá ainda. Ei! Pelas costas. E aí já sai, eu acho. Saiu ele. Já sai, né? Pois é, sério. Acho que a gente não tem que pegar nenhum item, né? A gente só tem que achar a chave mesmo. Pois é, com cogumelo agora. Vou ver pra cá. Pra cá já foi. Uma piada aqui, ó. Mais pra baixo. É, pro outro lado a gente não consegue ir. É, e aí a gente só consegue ir. É, e aí é que tá o bichinho sempre. É. Cuidado a bolotinha vermelha. Que massa esse jogo. Vamos ver. Talvez pela dungeon mesmo. Tem aquela dungeonzinha ali. Deve ter alguma coisa por ali. Deve ter alguma coisa por ali. É, alguma coisa por aqui. Não, abre nenhum caminho diferente aqui. Pequenininho ali. Pela esquerda não, né? Acho que vai lá pra onde tu entrou. Não. Pois é, mas pra cá a gente... Não tem que entrar em algum desses buracos? Acho que não, né? Não, acho que... É o buraco da morte. É, 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 é. Vamos lá. Vamos pro outro lado aqui. Só queria pegar aquele coração ali. Fica agoniado por pegar aquilo ali aí. Ah, aqui a gente vai parar longe, ó. A gente entra nesse aqui, ó. E vai parar lá na planta. E vai parar aqui, ó. Então realmente a gente tá indo em outro lugar. Não é pra voltar. Tem alguma maneira de continuar aqui, né? Ah, pra baixo não tem como. É, pra cima. Pra cima. Só que aí não tem como continuar, ó. Ah, a gente pegou aqui, ó. Uma semente aí. Vai reduzir o dano que a gente toma pela metade. Ah, mas aí não dá, né, galera? Aqui não tem como. Não, cai no buraco. Ah, eu continuo! Ah, não tem como, né? Ó, a gente fica meio preso aqui. Vai pra lá tem mais parada aí. E com esse super poder ir rápido voltar lá na dungeon. Pois é. Ó, a gente fica ilhado nessa parada aqui, ó. Uhum. Tenta empurrar agora, ver se dá alguma diferença. Vai mais longe não, né? Não. É, só pra gente ficar mais forte mesmo. Ficar mais forte, tomar menos dano. É tipo um buff aí. Que violência. Link está perdendo a paciência. Aí, aí, aí. Aqui a gente vai parar pra cá, ó. Caraca, tem alguma parada aí que a gente tem que... Aí, olha só. Aquele caminhozinho ali, ele tem buraco. Uhum. Aí, aí. Esse aqui? É. Vamos ver. Será que é aqui o tempo todo? Aqui o grande... Aí. Ah, pra cima... O que que... Ah, dá pra botar marcador. Pra cima aqui a gente nunca foi? Não, é o... Ah, o bando é o bicho. Ah, não. Ah, um pedaço de poder. Tá. Deixa eu só ver. Pra cá a gente vai sair... A gente sai da floresta. Pra cá a gente não veio ainda, né? Pra cá o... Teoricamente é meio a fada aí, não é? Ah, a gente não veio aqui. Vamos nem falar com o bicho. Ah, ele não deixa a gente sair. Uhum. Qual é que é do... Do bicho? Ele não deixa a gente seguir? É, ó. Ele tranca com a fada. Acaba aí o caminho, ó. Ele meio que transforma a realidade, né? Ah, a gente se perde pra cá. Entendi. Ele nos transporta pro outro lado, né? A gente tava ali no quadrado amarelo e se transportou ali pra fada. É, agora que eu entendi. Agora que eu entendi a parada que ele faz. É, ele nos transporta, né? E aí a gente teria que descer aqui. Porque aí a gente encontra de novo ele, né? É, acho que nem um mata, é. É, de novo a gente... E se passar meio despercebido não dá, né? Não dá, ele não deixa. E com esse super poder, não dá? Tá, mas a gente não conseguiu usar a parada aqui. O que que é uma maneira de usar isso aqui, ó? Itens. Aí, ó. Mapa. É, não dá pra usar. Tava na cara que era esse bagulho aí que tinha que dar pra ele. Tava sem nada. Como é que é a dele? Dá uma espadada nesse bicho chato aí. Vai indo lá pra cima, vai indo lá pra cima. Olha o que que dá. É, ele não deixa a gente avançar, ó. Que sacaninha. Não, não. Não, ele não jogou pra cá. Olha que safado esse bicho, né? É. E se a gente desce aqui agora? E se a gente desce aqui agora? Será que ele não muda de lugar e daí a gente tem que encontrar ele de novo? Sei lá. Tá, mas já entendi a mecânica do que que ele faz aqui. Vai deixar o coraçãozinho? Ai, nem vi. Nem vi aqui. Deixa eu voltar aqui, ó. E aí por baixo sai, né? Por baixo a gente vai sair. Tem algum segredo aqui, alguma parada que a gente tem que descobrir, viu? Aí, ó. Aí, ó. Safado. Só vai no mapa pra gente ver. Tipo, agora tu tá ali, né? Daí ele vai te puxar lá pra fada de novo. É. Tinha que, na real, não passar por ele. Não tem quem dá a volta aqui, né? Dá a volta. Porque tem um buraco, né? Tem um buraco e a gente não consegue porque a gente cai no buraco. É. Que chato esse bicho com um escudo. Não consegue empurrar o pedrão mesmo, né? Ao invés de puxar, empurrar não dá. Nem com escudo, nem sei lá. Não consegue quebrar a pedra, não sei. É, só se tivesse uma bomba, alguma coisa assim, será que a gente vai precisar de uma bomba? É, não dá. É, não dá. É provavelmente pra passar por aqui, né? Ah, tem que tentar. Tem, tem, né? Tá, então não é por aqui. Então a gente já vai conseguir aqui na floresta, né? Talvez, é. Talvez tem aqui o pau personagem antes de entrar na floresta, não sei. É, vamos voltar aqui pra ver. E aqui é onde o bicho tava. Tinha uma outra missão também, além de ir na floresta, né? Na caverna, né? Alguém tinha mandado tu pegar cogumelo, não era? A gente pegou um cogumelo. Pois é, não sei se era uma missão era pegar cogumelo, agora me esqueci. Ah, beleza. A gente vai ter que sair daqui da floresta, não tem muito mais o que fazer aqui não. Já explorou tu. Ai, 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 sai! O que que diz a placa aqui mesmo? Ah, tá aí. Só dá o aviso ali do chão quebrando. Sai! Aqui vai. Um azul. A gente já tá com mais de 100 rupis, né? Consegue descer, vamos sair aqui só pra ver o que que tem na lojinha aqui também. Tem algum lugar onde tu consegue ver as missões? A missão acho que é aquela de pegar paradinhas. Só ali, aham. Ah, floresta. Tem um caminho ali por cima, ó. Vai por cima, volta pela esquerda. Se tu cortar as plantas, tu consegue vir reto, ó. Pra cá. Aqui. Será que é pra cair por aqui? Por que sim? Nossa, onde é que a gente vai parar, hein? Ah, ele aqui. Um pedaço de coração. Aham. Tá, vamos dar uma olhada aqui. Ali, ó. A gente já tem um quarto do coração, ó. Show. Aham. Era só isso. Tinha que subir aqui. E aqui, o que que tem? A gente não chegou a entrar aqui, né? Biblioteca. Ah, a gente vai aprender algumas mecânicas do jogo, né? Vamos deixar isso aqui mais pra frente. E aí? O que que é isso? Que estúpido. Vamos tentar achar a cavela, só pra dar uma conferida na cavela agora. Aqui embaixo, o que que é isso? Aqui a gente já tem marcação de onde é a cavela ou não, né? Hum, tá com cara de ser isso aqui, talvez? Tá. Vamos subir, gente. Desceu demais aqui. Sério, é muito lindinho! Vamos lá, vamos dar uma conferida lá do outro lado. Atravessar o vilarejo. Na verdade, era bem perto da fada ali, aqui logo. Era, ela indo lá pra direita, né? Ai, tem uma plantação aqui. Ai, já corta tudo. O que que é aquilo ali do lado? Olha o que que a gente achou aqui, hein? Olha, uma conchinha secreta. Mas o que será que a gente vai fazer com isso? Ah, não dá pra vir pra esse lado aqui? Tá, a gente tinha visto isso aqui, né? Pega aí a pedrinha. Ali, olha ali, tem a caverna. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada nessa loja aqui, ver se tem alguma coisa. Porque tem umas bombas já, né? Pra gente ter acesso às bombas. É. Não tem. Olha, uma pá pra que que serve isso. O que que é isso? Mas é pra cavar. É, tem que pagar. E aquele coraçãozão lá? Esse aqui é um... Um pedaço de coração, né? É um escudo, se a gente perdeu o escudo. Tá. Essa lojinha não tem nada. Queria que tivesse bomba, não tem bomba. Então não dá. Aqui, ó. Aqui também tem um negócio trancado, ó. É, o jogo trancou aí pra no início do game a gente ainda não acessar essas áreas por perto. Acesso controlado. Então tá, vamos lá pela floresta. Dá a volta aqui. A gente dá pra entrar pela floresta por ali onde estava também. Dava? Eu acho que sim. Lembra que a gente sempre saía pela direita? Ah, é real. Tá, mas tá mais longe. Mais fácil por aí mesmo. Por onde que dá pra entrar? Eu acho que só por aqui, né? Por aí, é. Mas lá pelo lado, lembra que a gente saía pela direita perto da farda? É. Mas não sei se a gente consegue pelo vilarejo. Vamos tentar ir pra aquele lugar lá agora. A floresta é misteriosa. Vamos ir na diagonal aqui. Sai fora. Não quero brincar com vocês não. Ei! Ei! Sai fora! Ah não, ele em cima mesmo fala com o bicho. Ele vai nos mandar lá pro outro lado, né? É, a gente aproveita. Ai miserável. Tá, vai deixar a gente perdido aqui na floresta. E aí, a gente consegue... Não dá por aqui, né? Tem que dar a volta por aqui. Por cima da volta. Tem que dar a volta por aqui. Não dá por aqui, né? Tem que dar a volta por aqui. Tem que dar a volta por aqui. Tem que brigar não. Tem que dar a volta por aqui. Ainda bem que isso aí não tem um... É, ó. Por aí que sai. Tá, por aqui a gente nunca veio. Não dá. Não, mas aí tem pedra e tem pedra. Tem que descer. Ah, vamos descer pra cá. Ah! Ah, olha aqui. Ah, é um peixe vento! Nossa! Será que é ele? Olha! Ah, mas aí ele já acordou. Olha aqui, ó. Tá tudo trancado. Não consegue fazer nada. Ah, não! Aqui tá vento! Ah, vai! Olha aí! Ah! Ele tem o cogumelo do sono! Ah, a gente vai dar o cogumelo e ela vai... Pro bicho! Ah! 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 Olha o jeito que ela faz a poção! Sério! Caraca, a bruxa, olha! Ah, é esse que a gente vai usar. Tá, um negócio mágico aí. Ah, esse a gente tem que alocar... Uma parada aqui, tá. Agora só vem, bichinho chato Agora o bichinho vai sofrer Na nossa mão Olha o bicho do choque Sai fora Ele fica seguindo É o do olhinho Esse aqui eu vou pegar pelas costas Vou pegar o coração que a gente já está meio mal Essa é a mais tranquila Aí Nossa, agora só vem Só vem Deixa eu só achar onde é que a gente vai A gente vai pra cá Na real Não, é pra cá É, é uma confusão Que tu vai e volta loucamente Vai me bater Toma isso aí Toma isso aí, desmaia Olha aí Virou pilão do Zangief Meu Deus Vai logo Caraca, era um tarim Lembra que ela disse que ele tinha ido procurar cogumelos É A última coisa que eu me lembro Era Ah, ele comeu cogumelos Ah, tava loucaço Ele sonhou que ele era um guaxinim Tá, parece estranho, mas foi divertido Caraca Sobe Sobe Tá, deixa ele voltar pra cá É, vamos logo Enquanto isso a gente sobe aqui Aí Aí, a chave O tempo inteiro aqui A chave E o legal é que o Zéu tem esses gráficos fofinhos e tal Mas na real tem uns momentos de quebra-cabeça Que a gente fica assim, ó O que é que eu tenho que fazer? Ah Pegue a chave e leve para a caverna teu Ó, recupere o instrumento que está lá escondido Vá agora Ah, o peixe do vento está aguardando Legal, hein Ai, galera, acho que já temos nossa próxima quest aqui, hein Vamos fazer o seguinte, galera Acho que vamos encerrando esse vídeo por aqui Eu tô animado demais, hein Ai, eu também É muito legal esse jogo Tá bonito demais A jogabilidade tá muito legal E é o seguinte O game, ele saiu hoje Ele é exclusivo para a Nintendo Switch, né E a gente vai fazer live ainda hoje, às oito e meia Pra continuar exatamente do ponto de onde a gente parou Então, quem quiser conferir a continuação aqui da aventura Confere nossas lives Lembrando que a gente tem live sempre Segundas, terças, quintas e sextas, às oito e meia da noite Galera, valeu aí E até a próxima!